Luísa de Bósforão! Atrás de um rock, vem sempre outro. Atrás de um mortão, vem sempre outro mortão. Hoje, ali, na bandeira, agora, menino, é Pardo Luís. É a garrafa do jogo, Pardo Luís, é o primeiro campeão. E da boa, colosso, para a paridade, não é, 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 não é. Pegou quem, ou não, pegou quem, ou não, pegou o que, agora, no tamanho de Jefferson Ferreira. A primeira montanha da normalidade é o Chandra, ele tem 85,75 pontos já acumulados. Do Ferrinho vence mais um cavalo, Henrique Moraes. E quando o Meitoria tem esse osso, já foi campeão de Barredos, campeão de Frutal, e Frutal vai receber os meninos de beleza preta de 6 a 8 de julho. foi baleado, 84,50. Oh, o montão chocado, meu Deus! Para todos os amigos da Coutibon, super-mergadinho, uma graça a vocês. Hoje, o nosso nosso, muito obrigado, tem cheia, pesante na peça, tem cheia, pavimentação. A pele do abismo andou, da disputa grande, linda boa, galento. É seus, o nome dele, que é barro, não é, linda boa demais, trabalha, não é, não é, não é. E o nome do Henrique Moraes, este é a Canção Ferreira. E a gente é o São Taíos, agora a gente é o Wilson Sonseca, ele que é o vice-lívio do ranking da Copa Ponte, foi vice-campeão da etapa de Colorado, já foi campeão de Barredos, campeão de Castilândia, experiente e competente, e o FG concluiu o trabalho do campeão, em um detalhe, ninguém quer os cavalos hoje. Nota 84.75. Olha nós, começamos a competição hoje, esse campeão é o líder da competição, ontem, comitê-la maior é o ano da noite, se ele começa a tomar os dois, se ele sabe, ele pode botar mais na final, a liderança, ele ganha de Mirassol, 27 a 30 de abril, venha de Mirassol. Olha bem, você é um artista, você é campeão brasileiro, me dá boca do outro, você tem linda, me dá cadenciado, olha a guerra do menino, ele é o Wilson Sonseca, o que você? Ele é o Wilson Sonseca, o São Ferreiro dos Seis, tudo aí, meus meninos? Esta entrou liderando a disputa de uma malidade com a Ponte Roseta, tem 87 metros metapontos, e é bastante agressivo, E tem um estilo bastante clássico onde é regionais. Menos mais, experientes na Copa, mas é a santa em casa. O que que é? Não basta só parar em canal. Tem que parar e esfoliar noção dos juízes que tem total domínio da situação. Diz que essa a toda a equipe da Workshow, do parceiro Felipe, 27 a 30 do mês de abril, estaremos em Pirassolo, no Super Roteio, ao lado da Workshow, roda 85 do mundo. Rote Calvara, amigo de muitas jornadas, a Leandro Calvara está no seu americano. A Roteira, a Roteira, a Roteira, a Roteira e a Roteira, chegaram do Rodrigo Pedro Rosa, linda e a turma, linda boa, com a sua mão mental, linda, linda demais, pede praia. É o Roteira, o trabalho perfeito em Vicky Moraes. É o trabalho perfeito de Rodrigo Pedro Rosa, tanto os calvões torceram o seu nome, que fez o seu nome, essa história, um dos principais eventos do país. Ele é bicampeão brasileiro pela Copa Panther, campeão de Joaquim Tava, ganha essa alta juventude, o teu terceiro, a toda a galera de Joaquim Tava que acompanha a transmissão 86.25. Que me amarecê, o meu君, você é fantasia, eu bitte千k, você é fantasia, eu não sei se é o nosso amor, você é o所有ete do que a Roteira e da Roteira, parece vindo roller, eu quero dizer... eu sei. eu sei... o nosso do... vai pra todos os nossos amigos no Camarote Prime. Abriga a Roteira nem Navarineira, é na maçã da cidade, mas não precisa de termina, Muire usar daar più a 10, muita boa, Not pansìa, não worshé, rondeza joveno, E aí, Henrique Moraes, aqui o sistema é bruto, hein, Henrique? O sistema é bruto, pesado e apaixonante. Esse é o esporte com o Tareza Cavalos. É um estilo totalmente brasileiro, com mais de 60 anos de tradição. E com mais tradição da Tareza, a toda a pessoa ali em Palestina, meu amigo. 25, 22, 29 do Mestre Barra, 2 de junho, com 50 anos no Rio de Palestina. Uma das maianas da noite até agora, boa sabendo, 86,50.